A primeira, Cabo Fora Azul e Rosa, e Cabo Fora ganhando terreno, Radisson Rock, na luta pela primeira, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, entre Radisson Rock, Azul e Rosa, vamos aguardar o placar, Doverpete próximo em terceiro, e depois Cape Code, vamos aguardar. Um belo final neste nono páreo.